E no vídeo de hoje, irei falar sobre o exame chamado PET Scan com FES. O que é esse exame e quando está indicado? Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. O exame PET Scan com FES é um exame de imagem molecular que utiliza o PET através de um radiofármaco chamado FES, que tem como objetivo avaliar os receptores de estrogênio no organismo do paciente. Então, diferente do PET CT com FDG, que é o mais comumente utilizado, que é o fluodeoxiglicose, que é a glicose, o FES vai avaliar os receptores de estrogênio nas lesões da paciente. Por exemplo, uma mulher com câncer de mama com várias lesões e é feito PET com FDG, com glicose. É muito importante o médico saber se essas lesões que concentram FDG também concentram fluoestradiol, que é o FES. Isso é muito importante para o médico, o oncologista, definir o melhor tratamento, o tratamento que precisa ser mais assertivo, que ele consegue avaliar o corpo inteiro da paciente e avaliar quais daquelas lesões realmente concentram, tem atividade receptor de estrogênio positivo. E como é feito o exame de PET Scan com FES? É semelhante ao PET Scan comumente com FDG, ou seja, nós administramos na veia da paciente essa pequena quantidade do radiofármico, que é o FES, flúor estradiol marcado com flúor 18, aguardamos o tempo esse material concentrar no organismo todo e após isso realizamos as imagens. E o grande diferencial desse novo exame PET Scan com FES é a capacidade de identificar se as lesões apresentam expressão com receptores de estrogênio positivo. Em outras palavras, vamos imaginar que esses receptores de estrogênio nas lesões, como se fosse uma tomada ali, uma tomada na parede. O tratamento é o plugue que vai ligar as receptores para que o tratamento possa ser eficaz. Esse exame consegue avaliar se as lesões realmente expressam receptores de estrogênio, se realmente tem essa tomada, entre aspas, na célula, para que o tratamento se liga a elas e possa ser eficaz. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre o PET Scan com FES deixe aqui abaixo, será um prazer responder ou acesse o nosso site. Um grande abraço e até a próxima!